O novo limite de R$ 1,5 milhão para financiamentos com recursos do FGTS só é permitido para imóveis novos contratados entre 20 de fevereiro e 31 de dezembro deste ano. Antes dessa medida, o teto para financiamento era de R$ 800 mil na maior parte do país e R$ 950 mil para o Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Aumentando o limite do FGTS, o uso do FGTS para imóveis de maior valor, estimula uma demanda de imóveis novos e, consequentemente, alguns desses clientes são de imóveis usados que vão colocar esses imóveis à venda e gira toda a engrenagem do mercado imobiliário. Outra iniciativa que começa a impactar no mercado imobiliário é a redução da taxa referencial de juros do país, a Selic, que hoje está em 13%. Com a queda da taxa Selic, os investimentos baseados, lastreados em CDI, tendem a cair Tesouro Direto, LCI e o investidor volta a olhar para o mercado imobiliário com bons olhos.